Muda, muda, Brasil, verde e amarelo, o sol brilhou, deslumbrante e belo, o amanhecer já se fez chegar. Braxos ao alto, fortes e defensores, se cruzam e vem cantando louvores e o cruzeiro a abençoar. Muda, muda, Brasil, tua bandeira encerra a promessa viva que o povo espera e na garganta esse grito está. Tancredo já, Tancredo já, pro gigante despertar. Tancredo já, Tancredo já, pro gigante despertar. Bote pé no velhinho, o velhinho é demais, bote pé no velhinho que ele sabe o que faz. Bale, 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 o Brasil, doi a pó que é o suí, caca, paca, molecagem que tem por aí. Bote pé no velhinho, o velhinho é demais, bote pé no velhinho que ele sabe o que faz. Bale, 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 o Brasil, doi a pó que é o suí, caca, paca, molecagem que tem por aí. Polícias, guerreiro, coragem, com ele vamos construir um novo país de verdade. Desta vez o Brasil vai sorrir. Esta é a marcha do povo, cante junto pra mostrar quem sabe o que quer. Só quem sabe faz o povo, o povo não é povo. Polícias é o Brasil de... Nossa força é o coração, Marucova, nosso amor é verdadeiro, Marucova, pela vida desse chão. Pelo povo brasileiro, com todos os que namoram, Marucova, nosso país lhe dá. Marucova, me mexer sem ter senhora, saberá o que será. Marucova, me mexer sem ter senhora, o Brasil que eu quero ver com força, com bondade. Tu é geral, sim, senhor. Vai ser melhor assim. Vai, vai, vai. Geraldo presidente. Vai, sim. Quem conhece sabe, nunca se enganou. Ele é experiente. Vai ser melhor assim. Vai, vai. Geraldo presidente. Vai, sim. Ele sabe o que faz. Ele sabe o caminho para um país decente. Por um Brasil honesto, competente. Geraldo presidente. Foi um tempo de saudade, mas soubemos esperar, nos sertões e nas cidades. Vem trazendo essa amizade, que a gente não esqueceu. Pode entrar, que a casa é sua. E o nosso coração é seu. Lá de onde eu vim tem progresso, muita gente te diz com firmeza, que eu lutei com garra e coragem, pra trazer pro meu povo a riqueza. Pra que então os filhos daquela terra tivessem orgulho de lá viver. Fiz de tudo porque sei fazer. Por isso eu vim pra essa luta, eu vim de peito aberto. Vim pra mostrar o caminho que vai dar certo. Pra mudar esse país. Pra essa gente ser feliz. A mim e pro meu país.